oi gente boa tarde tudo bem com vocês aqui tá tudo bem graças a Deus eu agora vou mostrar um pezinho de maracujá aqui também em cima do telhado da casa aqui eu já mostrei um pé de girimum na outra casa e aqui agora tem um pé de maracujá não nasceu nem na minha casa foi na casa do vizinho nasceu uma rama aí subiu para cima da minha casa eu como tinha criado já o pé de girimum lá aí eu digo eu vou deixar também para ver se ele vai frutar vai ser bom também que nem o pé de girimum lá aí então eu vou mostrar ele também fazer um vídeozinho com ele aqui pequeno mas dá para mostrar que sem ser no interior aqui no centro da cidade eu prato as coisas também colhe também se ele fosse no interior aqui no centro da cidade bem dizer aí vocês estão vendo aqui em aqui ó começa por aqui já vem por aqui ó já tem frutinha tem muita flor é uma pena mas hoje o sol tá quente aqui e o bichinho já tá com a folha murcha ele veio do telhado as paredes quentes ele pega tá meio triste rir uma coisinha mas de manhã não é verdinho bem verdinho e já tá já botou fruta já caiu fruta não tinha mostrado ainda tá mostrando agora já já desfrutou já comi fomento suco dele comi fomento suco de maracujá esse pezinho aqui ó pra ele vem essa ramataia por aqui ó ó tá vendo que tem mesmo aqui ó tá vendo cada um que bem só deixa que tá laminhando bonito que é uma beleza ó tá vendo já caiu aqui ó ó tá vendo aí eu deu deu pena deu contra esse pé de maracujá quando ele comanda uma raminha bem maguinha ele gosta que não vai prestar não isso não vai evitar não ele agiu contra maninho contra contra maninho contra aí depois apareceu uns besouro que disse aquele besouro é quem faz o maracujá produzir que é de frutar fazer a frutinha do maracujá aquele besouro preto que tem e beija-flor tira um bezinho não sei o que é que ele faz na planta disse que ele é quem bota o germe de produzir o maracujá de selecionar o maracujá então se tá pronto eu quase que cortava mas deixei por aqui já tem as folhas secas já tá já tem mais bonito mas não tinha feito vídeo ainda não vai cortar não corta vai não não vou fazer um vídeozinho pra mostrar pra deixar as frutas crescer pra depois corta a polvo vem por aqui estavam a matar e aqui estavam a matar ó tá vendo aqui maracujázinho maduro jacain caralha olha a talinha pequenininha outro miudinho aqui ó é muito novinho em cima porque por baixo ta meio já ele jaja tá ficando já passando tempo por baixo era mais verde aí esse aí mostra aí em cima aqui é meu germe é o meagrafista aqui aí está subindo aqui na escada para mostrar a parte lá em cima, nas paredes, aí pronto, aí eu vou subir lá do outro lado, para mostrar a vocês também. Olha, está vendo gente aqui, olha, está vendo, bem muito, cada um olha, aqui eu estou mostrando olha velho, que é frutinha novinha, grande olha, está vendo cada um, olha, está vendo, está vendo, tem muita, está vendo, aí eu fico aí com o pênalti de cortar, olha, vem para aí, cada um, olha, olha, olha para aqui, olha para aí, está querendo mais descer, aí eu não quis cortar, olha aqui em cima também tem, olha, está vendo, olha, vem para aí, mas tem muita, está vendo, olha o bicho preto que eu falei, olha ele voando aqui, tem por aqui, está mostrando aí por cima, está vendo como ele está vendo, aí eu tenho o pênalti de cortar, olha para aqui, olha, está vendo, tem muita fruta, olha, eu fiquei com o pênalti de cortar, aí eu deixei, olha, está vendo, aqui, está vendo, olha, aqui também novinho, olha, olha para quanto novinho ali, tem muito, aí eu tive pena, olha o bichinho ali, olha por aí, aí eu tive pena de cortar ele, aí estou deixando ele, porque esse aqui está corrente, que está aqui maior, para depois, quando ele estiver mais fraca, aí eu tiro, mas agora estou com pena de cortar. Está vendo aí? Eu já estava ali com esse daqui, que já caiu, olha, está vendo, aqui eu ponho que eles caíram, maduro, esperando para fazer o vídeo, no fim, que é meu gênio, é quem tem o celular que ele é meu cinegrafista, ele é quem produz os vídeos e eu vou fazendo e ele vai produzindo, quando eu comprar uma cama, ele estiver bem direito, que eu não sei bem direito ainda, trabalhar com o danado celular, mas eu, quando aprender, aí eu faço sozinho também, aí ele é quem me acompanha, aí pronto, está aqui, olha, cada um, giroso, fazer um sucozinho para tomar amanhã dele, aí eu só sei que já caiu um bocado, já tomei muito suco dele, foi porque eu não tinha feito o vídeozinho ainda, mas estava botando tanto maracujá que eu digo, eu vou fazer, que eu mostrei o girimum, aí eu digo, agora eu vou mostrar o pé do maracujá, não é no interior aí, como no interior, eu faço em cima da casa, não tem terra, não tem terreno aí, o pé nasce no chão, no pé dentro do pé da parede, e é só para cima da casa e faz a produção da fruta. Pronto, e aqui, e aqui agora eu vou terminando com um pequeno vídeo, mas se vocês gostaram, vocês comentem, e eu acho que vai gostar, porque é uma coisa que ninguém vê acontecendo sempre por aqui no centro da cidade, que é quase o centro da cidade, aqui eu chamo, mas quem vê vai gostar, porque ele disse assim, como é que o camarada aqui tem um pé de fruta desse tamanho assim, e em casa não tem lugar para pratar, eu não tenho lugar, só tem um de quem está bem pequenininho, mas ele nasceu no pé da parede e o terreno foi a casa, é assim. E aqui eu estou terminando um pequeno vídeo, tudo de bom para vocês, e se vocês gostaram, vocês comentam, dá o joinha, e pronto, até o próximo, quando aparecer outra prata de São Novo.